Eu sei que o momento de dificuldade, mas eu acredito que juntos, com uma ordem militante, ao lado de cada um de vocês, a gente vai buscar soluções. A defesa das prerrogativas, a jurisdição rápida, segura, eu tenho certeza que a gente vai construir isso. Não vai ser fácil, não vai ser fácil, é um desafio grande, mas homens e mulheres, como a Valéria, o Rodrigo, o Cristiano, são importantes para que a gente alcance o subjetivo. Não mais, eu quero desejar a vocês muita felicidade, um beijo no coração de vocês e viva a advocacia de campos. Presidente da 12ª Subsessão, o ABMJ, Dr. Cristiano Lina. Obrigado.